O que é a MT-03? Já vos disse que nós temos aqui excelentes oportunidades e esta é mais uma. Portanto, a XSR 125 é de julho deste ano. Portanto, tem dois meses e qualquer coisa. E vamos lá ver aqui os quilómetros que tem. 965 quilómetros. É mais um modelo, como se vê, imaculado. E, claro, alguma dúvida que tenham, algum esclarecimento que queiram. Estejam à vontade em contactar e nós damos cá todas as indicações que são precisas para vocês saberem. Como veem, é óbvio que ela ainda está com a garantia de fábrica. Tem uns três anos de garantia. Mais uma segurança para quem compra e quem pensa. Pronto. O cliente comprou este modelo e, a seguir, optou por outro modelo. E, portanto, cá está ela. À venda. Valor dela, 4.500 euros. E, portanto, alguma coisa que queiram saber, já sabem. Disponham. Estamos cá para vos ajudar. Nisto, ou neste modelo, ou noutros modelos, alguma dúvida que tenham, algum esclarecimento que quem não já sabem. Entrem sempre em contacto. Nós estamos cá para ajudar. Tudo o que for preciso, seja motos, seja acessórios. É essa a nossa função. E nós gostamos que os clientes nos perguntem e façam essas questões para nós podermos ajudar. Portanto, não se acanhem. Bom, por hoje ficámos, então, com a XSR 125, 4.500 euros. Não se esqueçam, vamos lá, subscrever o canal, partilhar aí com os amigos, dar uma opinião. Se vocês tiverem uma moto destas, por exemplo, ou uma de um vídeo que nós tenhamos feito, deixem em vosso comentário acerca dela, acerca do material que tem, para deixar opinião para outras pessoas que possam, de futuro, querer optar por uma situação que temos aqui no canal e, então, ajudar quem possa vir a comprar um modelo destes ou de outro que vamos aqui apresentando no canal. Portanto, façam esse favor. Ajudem outros clientes ou possíveis clientes a optar por uma situação mais indicada para eles próprios. Por hoje, então, é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Um excelente fim de semana.